O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, pediu a sua assessoria técnica um estudo sobre medidas mais rígidas para conter a escalada de brigas e conflitos que toma conta da casa. A ideia é criar um conjunto de regras no regimento interno da Câmara para evitar que cenas como as que ocorreram na semana passada entre André Janones, Nicolas Ferreira e Zé Trovão se repitam. O assunto também deve estar na pauta da tradicional reunião de líderes partidários que acontecem todas as terças-feiras na residência oficial da presidência da casa. Mota, a gente trouxe as informações sobre aquele episódio que envolveu aqueles três parlamentares, discussões, brigas, empurra-empurra, xingamentos, enfim. Você acha que um conjunto de regras para reforçar o regimento interno e impedir que esses parlamentares cheguem quase às vias de fato, discussões e xingamentos, é bem-vindo nesse momento ou já se esperaria que os parlamentares tomassem uma atitude mais adequada diante do respeito para questões tão fundamentais para o país, né? Caniato, eu acho que as brigas no plenário e nas comissões estão longe de ser o maior problema que a Câmara dos Deputados ou o Congresso Nacional enfrentam agora. O maior problema do Congresso hoje, na minha opinião, é reafirmar a sua razão de existir. É recuperar a sua independência como poder autônomo e ser o representante legítimo das aspirações dos cidadãos. Artur Lira tem dado alguns passos importantes nesse sentido, mas ainda falta muito. Deixa os deputados brigarem entre eles. Para mim, isso faz parte. Eles não podem brigar com aqueles que os elegeram. Você, Beraldo, regras mais severas para evitar confusões nos corredores da Câmara Federal? Isso é preciso? Isso é necessário ou não? Os deputados já deveriam se comportar de maneira mais adequada? Olha, se alguém que se dispõe a representar a população do seu Estado chega à Câmara dos Deputados, tem ali o Código de Ética, tem toda a assessoria parlamentar necessária para entender como deve se comportar, como é o processo legislativo e como deve ser executado o seu trabalho. Não é por falta de informação, não é por falta de regras, não é por falta de uma possibilidade de punição que alguns deputados agem como se estivessem num botequim, agem como se estivessem sob o efeito de substâncias ilícitas. Eu quero ver, primeiro, antes de discutir o caso da semana passada, eu quero ver o que vai acontecer, por exemplo, com o deputado Glauber Braga, aquele que colocou um cidadão para fora da Câmara dos Deputados na base de chutes e pontapés, dando uma declaração, uma demonstração inequívoca da sua posição autoritária e intolerante com aqueles que pensam diferente. Tivesse sido um deputado de direita a chutar, literalmente chutar para fora da Casa do Povo, a Câmara dos Deputados, um militante de esquerda, eu não duvido que este deputado já estaria caçado, quiçá preso, mas como é um deputado de esquerda, o senhor Glauber Braga, vem contando com esta leniência inaceitável da Câmara dos Deputados. O Conselho de Ética, neste caso de Glauber Braga, que é reincidente, é um brigão quanto mais, é um irresponsável quanto mais. Este caso não pode cair no esquecimento, tem que ser discutido, tem que ser votado e este camarada que já deu várias demonstrações que não tem condições de estar presente na Casa Legislativa Federal tem que ser colocado para fora como exemplo. não fosse isso, e um deputado que inclusive já ofendeu o presidente da Casa, Arthur Lira, se não fizerem isso, esqueçam. Vão mudar o que quiserem, nada vai adiantar, porque simplesmente vai ficar claro que falta comando e vontade de punir aqueles que não têm a menor condição de se comportarem como deputados federais. Luiz Felipe Dávila, faltou você, seu comentário. Na sua opinião, é preciso adicionar novas regras e dispositivos no regimento interno da Câmara Federal para evitar que os deputados briguem, se ofendam? Enfim, aquelas confusões que a gente acompanhou na semana passada. Arthur Lira quer evitar esse tipo de situação. Olha, Caniato, no Brasil a gente acha que sempre resolve todos os problemas criando novas regras. Não precisa criar novas regras. Regras de civilidade, de tolerância, de respeito, a gente aprende em casa. Não vai aprender no parlamento, tem que aprender em casa. Por isso, não adianta criar regra. Esse bate-boca reflete essa incivilidade que hoje reina no país por causa dessa polarização, por essa incapacidade de poder escutar o outro, uma opinião diferente. Então, isso aí não vai resolver com mais regra. E eu concordo com o Mota que o Brasil tem muitos outros problemas para resolver no parlamento do que tentar criar um código de conduta por aqueles que não aprenderam a moral e a ética em casa. Pois é, várias pessoas se manifestando aqui, viu? Acho que o Beraldo quer fazer o último comentário em relação a isso. Beraldo, muitas pessoas dizendo que os episódios que nós acompanhamos na semana passada seria um retrato da nossa classe política. Você concorda com esses comentários? Bom, de uma certa forma, sim. Porque há uma parte dos nossos representantes na política que perderam por completo a capacidade de argumentar, do bom debate. A estratégia é sempre uma estratégia para parecer, para colocar no ar uma narrativa. Não há mais preocupação em vencer com argumentos. O que a gente viu foi simplesmente um deputado que, ao ser pego falando, declarando que queria um retorno de seus funcionários dentro de seu gabinete, foi salvo, primeiro pelo relator, que lhe fez um relatório favorável, ou seja, não recomendando a sua cassação, e depois o plenário da comissão de ética, que simplesmente não viu necessidade de dar andamento nesse processo de cassação, mesmo com esta fala gravada em que um deputado pede para que seus funcionários paguem suas contas, enfim, retribuam o favor que tiveram ao serem empregados. Isso, por si só, já deveria ser motivo de vergonha absoluta de todos os envolvidos. Não apenas o deputado que protagonizou essa cena, mas, sobretudo, para o relator, para aqueles que votaram para salvá-lo, inclusive, vários deles, talvez todos, que no passado apontavam o dedo para a rachadinha dos opositores políticos, as acusações de rachadinha para os opositores políticos. E aí hoje estão aí, tendo que suar a camisa para passar pano para esta vergonha e levando o Conselho de Ética como uma instituição parlamentar para o meio da lama de que serve o Conselho de Ética, um Conselho de Ética que salva rachador e não pune quem coloca para fora a pontapés um cidadão brasileiro, coloca para fora da Câmara dos Deputados. Então, Caniato, está tudo muito errado naquele ambiente da Câmara. Mas, de novo, as pessoas que estão ali se sentem numa posição de desafiar a razão, de desafiar a moral, desafiar tudo, sempre olhando para os likes e para os votos. Vou trazer uma outra informação importante. Mota, você quer fazer algum tipo de complemento aqui? Não, é isso aí. O Berardo foi no ponto essencial. O que tem que ser considerado um absurdo foi a absolvição. Isso, sim, é um horror. Eu quero saber que regras vão criar para reestabelecer o bom senso, o senso de justiça. E percebam, as pessoas envolvidas nisso são parlamentares. São pessoas encarregadas da produção das leis que vão regular as nossas vidas.